Naquela noite passada Meu coração bateu mais forte Naquela noite passada Meu coração chama por ti Naquela noite passada Meu coração bateu mais forte Naquela noite passada Meu coração chama por ti Meu coração não aguenta mais Viver sozinho sem você Meu coração não aguenta mais Viver largado de amor Ai, ai, amor, meu bem Vem me tirar dessa solidão Ai, ai, amor, meu bem Vem me tirar dessa solidão Ai, ai, amor, meu bem Vem me tirar dessa solidão Robertinho do Paredão Naquela noite passada Meu coração bateu mais forte Naquela noite passada Meu coração chama por ti Meu coração não aguenta mais Viver sozinho sem você Meu coração não aguenta mais Meu coração não aguenta mais Viver largado de amor Ai, 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 amor, meu bem Vem me tirar dessa solidão Ai, ai, amor, meu bem Vem me tirar dessa solidão Robertinho do Faridão Chama mais uma nossa menina E o vaqueiro apaixonado Gosta de vaguejada e derruba boi O vaqueiro apaixonado Gosta de vaguejada e derruba boi Carregou e não laçou boi Não pega boi com boi rádio chão Carregou e não laçou boi Não pega boi com boi rádio chão Olha aqui o vaqueiro apaixonado Gosta de vaguejada e derruba boi O vaqueiro apaixonado, o guarda e o guarda ainda rouba a boi E oi, o laço a boi, pega a boi, o boi, bate o chão E oi, o laço a boi, fala que pega a boi, fala que eu vou errar o chão Olha que o vaqueiro apaixonado, o guarda e o guarda ainda rouba a boi O vaqueiro apaixonado, o guarda e o guarda ainda rouba a boi E oi, o laço a boi, pega a boi, o boi, bate o chão E oi, o laço a boi, pega a boi, o boi, bate o chão E oi, o laço a boi, pega a boi, bate o chão Robertinho do Paridão Chama mais um a nossa menina Fizeiro bom Bora para o chão Fizeiro bom Fizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Fizeiro bom Fizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Fizeiro bom Chama E quando toca a mulherada vai atrás Fizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Os palidão E a papacã Alô do chão Alô do chão Alô do chão Os palidão Tá papacã Alô do chão Alô do chão Se reggae é pra pizeiro bom Pizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Pizeiro bom Pizeiro bom E quando toca a mulherada Alô do chão Chama o biquinho Rola o swing Ai, biquinho Toma no chão Pizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Pizeiro bom Pizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Os palidão Tá papacã Alô do chão Alô do chão Os palidão Tá papacã Alô do chão Alô do chão E a novinha lá que vai Que é bolando E a novinha lá que desce Se reggae é pra pinizão E a novinha lá que vai Rebolando E a novinha lá que vai Se reggae é pra pizeiro bom Pizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Pizeiro bom Pizeiro bom E quando toca a mulherada vai atrás Quando toca a mulherada vai atrás Pizeiro bom Rola o swing Robertinho do Maralho Se você se lembra do beijo que você me deu Naquela noite eu também beijei você Mas só que eu, eu estou apaixonando Por você, estou perto de mim Amor, me dá o seu coração Amor, não desligue o telefone Amor, você é tudo que eu sonhei Amor, me dá o seu coração Amor, me dá o seu coração Amor, você é tudo que eu sonhei Amor, me dá o seu coração Robertinho do Paredão Robertinho do Paredão Amor, me dá o seu coração 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 Oh Maria, você tá louquinha ali Oh Maria, você tá louquinha ali Oh Maria, você tá louquinha ali Oh Maria, onde tá? Oh Maria, onde tá? Me ligaram aqui, me falando que não foi Me ligaram aqui, me falando que não foi Me ligaram aqui, me falando que não foi Oh Maria, você tá no cabaré 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 Chama menino Vai menino, toma nos pés Robertinho do Paridão Chama mais uma nossa menino Alô Vivi, segura aí Vai menino Olha a novinha, tu quer piseiro Vai no Paridão Olha a novinha, tu quer forró Desce até o chão E a novinha se rebolando Vai no Paridão A novinha se rebrolando E a novinha se rebolando Vai no Paridão A novinha se rebrolando Desce até o chão Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha que piseiro Vai no Paridão Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha que forró Desce até o chão Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha que piseiro Vai se rebolando Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha que forró Sabe se requebrar vai no chão Olha a novinha, olha a novinha que piseiro Vai no Paridão Olha a novinha, olha a novinha que forró Desce até o chão E a novinha se rebolando Vai no Paridão A novinha se rebrolando Desce até o chão Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha que piseiro Vai no Paridão Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha que forró Desce até o chão Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha que forró Vale meu pai, que é o meu largovinho, 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 que é o meu E dá essa peça, o chão Robertinho do Paridão Mais uma música nossa, menina, pra tocar os paridões Show! Naquele tempo foi bom demais A gente se conheceu, foi naquela escola E tudo que passamos foi bom demais E tudo que fizemos foi bom demais E tu me amou no seu coração E tu me amou, e tu me amou E tu me amou no seu coração E tu me amou, e tu me amou E tu me amou no seu coração E tu me amou no seu coração Show! Naquele tempo foi bom demais A gente se conheceu, foi naquela escola E tudo que passamos foi bom demais E tu me amou no seu coração E tu me amou E tu me amou, e tu me amou no seu coração E tu me amou, e tu me amou E tu me amou no seu coração E tu me amou no seu coração E tu me amou, e tu me amou, e tu me amou Robertinho do Paridão Chama menino Bora para a nossa castigar Desce o menino rebolando, vai Senta o menino rebolando, subindo Senta o menino rebolando, vai Senta o menino rebolando, subindo Vai, vai, devagarinho Sobe, 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 sobe o ragarinho E rebolando, rebolando, vai Fica, vai, rebola, vai Bota a fratura Rebola, vai Fica, vai Robertinho do Paridão Vem novinha rebolando, subindo Desce o menino rebolando, subindo Desce o menino rebolando, subindo E subindo Vai, quem desce vai Rebola, vai Vamos Vamos Rebola, vai Quem desce vai Entende o ragarinho Rebola, vai Rebola, vai Rebola, fede o ragarinho Rebola, vai Suíngue do piseiro do moral Rebola, vai Suíngue, vai Toca a fratura Rebola, vai Suíngue Suíngue, vai Rebola, vai Olha a novinha tu quer Tapar na rala Boa Olha a novinha tu quer Tapar na rala Bota a fratura Rebola, vai E desce vai Passa o boneco Fala Olha o seu rito Bora Olha o seu Alimentão Vamos Robertinho do Paredão Chama menino mais um nosso aí Bora Robertinho Eu aliguei meu paredão, a mulher ela já chegou E volta pra tocar, e volta pra gemer E volta pra tocar, e volta pra gemer É sim, novinha, rebolando o rabitão Sobe novinha, rebolando o dragão Sobe novinha, rebolando o rabitão Ralei meu paredão, a mulher ela vai Bota no trinta pra novinha balançar Bota no médio pra novinha swingar Bota no trinta pra novinha balançar Ralei meu paredão, a mulher ela vai Dança novinha swingar do rabitão Rola o swing Chama E alegre meu paritão, a mulherada já chegou E volta pra socar, e volta pra gemer E volta pra socar, e volta pra gemer Desce novinha rebolando o rabitão Sobe novinha swingando devagar Sobe novinha rebolando o rabitão E alegre meu paritão, a mulherada já chegou Desce novinha swingando o rabitão Bota no médio pra novinha rebolando Bota no frango pra novinha swingando E alegre meu paritão, a mulherada já chegou Desce novinha swingando o rabitão Sobe novinha rebolando o rabitão Desce novinha swingando o rabitão Sobe novinha rebolando o rabitão Chama, menina Para o swingo Robertinho do paritão Mais uma nossa, menina Alô, Vivi Fazer pra você Chama, menina Amor, não vá Não me deixa aqui Amor, não vá Não me deixa aqui Eu gosto de você Você de mim Meu amor não tem fim Eu gosto de você Você de mim Olha meu amor Se olho pra estrela Eu beijo você Sentado falando de amor Se olho pra lua Eu beijo você Olha meu amor Se ando pela praça Eu beijo você Sentado falando de amor Se ando pela rua Eu beijo você Olha meu amor Amor Não vá Não me deixa aqui 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 Eu gosto de você Você de mim É um amor Não tem fim Eu gosto de você Você de mim Olha meu amor Se olho pra estrela Eu beijo você Sentado falando de amor Se olho pra lua Eu beijo você Olha meu amor Se ando pela praça Eu beijo você Sentado falando de amor Se ando pela rua Eu beijo você Olha meu amor Amor Não vá Não me deixa aqui Amor Não vá Não me deixa aqui Amor Não vá Não me deixa aqui Robertinho do Paredão Robertinho do Paredão Chama mais uma nossa menina Vamos embora Eu vou pra vaqueirado E vou levar você No caminhão De rapariga Eu disse Eu vou pra vaqueirado E vou levar você No caminhão De rapariga A novinha me falou Começou aí Agora eu tô patando Pra voar A novinha me falou Começou aí Agora eu tô patando É pra voar Eu vou pra vaqueirado E vou levar você No caminhão De rapariga Eu sou Eu vou pra vaqueirado E vou levar você No caminhão Cheio de rapariga Eu vou pra vaqueirado E vou levar você No caminhão De rapariga Eu vou pra vaqueirado Eu vou levar novinha No caminhão De rapariga A novinha me falou Começou aí Agora eu tô patando É pra voar A novinha me falou Começou aí Agora eu tô patando É pra voar Eu vou pra vaqueirado Eu vou levar No caminhão De rapariga Eu sou Eu vou pra vaqueirado Eu vou levar novinha Vai No caminhão Chama mais uma menina Vai Música 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 Robertinho do Paridão Avisa pra novinha, tá rolando o paredão Um litro de uísque, um litro de Red Bull Avisa pra novinha, tá rolando o paredão Um litro de uísque, um litro de Red Bull Avisa pra novinha, tá rolando o paredão Avisa pra novinha, tá rolando o paredão Um litro de uísque, um litro de Red Bull Avisa pra novinha, tá rolando o paredão Um litro de uísque, um litro de Red Bull Avisa a mulherada lá que eu tô chegando É pra tocar no paredão Avisa pra novinha, tá rolando o paredão Chama! Toma os peitos! Tchau! 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 E quando queria você não quis Agora é tarde pra voltar atrás Não te quero mais E quando queria você não quis Agora é tarde pra voltar atrás Não te quero mais E não vou chorar Sem você aqui Não vou sofrer Sem você aqui Apaga meu número do seu celular Não te quero mais Apaga minhas fotos do seu celular Não te quero mais Apaga meu número do seu celular Não te quero mais Apaga minhas fotos do seu celular Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais E quando queria você não quis Agora é tarde pra voltar atrás Não te quero mais E quando queria você não quis Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra voltar atrás Não te quero mais E não vou chorar Sem você aqui E não vou sofrer Sem você aqui Apaga meu número do seu celular Não te quero mais Apaga minhas fotos do seu celular Não te quero mais Não te quero mais Mas não vou chorar Sem você aqui E não vou sofrer Sem você aqui Robertinho do Paredão Robertinho do Paredão Mas o nosso Chama-me Chama-me Devagar Vou te mostrar como é esse pai Chega novinha Rebolando devagar Eu vou mostrar como é esse pai Senta vai Repola vai Repola vai É um swing 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 Encontrando no papai, e o galetinho eu vou mostrar como é que faz Sem pra novinha, swingando no papai Sensei, sentei, sentei, rebolando no papai Devagarinho Sensei, sentei, sentei no calinho do papai Devagarinho, devagarinho, galera Sensei, sentei, sentei no calinho do rap Bota pra tocar Sensei, sentei, ai, ó Devagarinho, vai Sensei, sentei, sentei no calinho do papai E vai sentando no colinho do papai E vai sentando no colinho do chão 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 Eu encontrei um novo amor E vai sentando no colinho do chão 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 E vai sentando no colinho do chão